E aí meus queridos, tudo em paz? Tudo beleza? Maravilha! Roberto Silva chegando por aqui no canal Roberto Altos. Hoje vamos falar sobre Fiat Uno à venda por apenas R$ 3.500, é somente isto. Agora eu vou lhe pedir que toma muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Leve sempre uma pessoa de sua confiança, um amigo, um pai, um irmão, um mecânico, no local onde está o veículo aí pra você não cair em golpes, hein? Nunca dê dinheiro adiantado. Eu não tenho vínculo nenhum com nenhum dos vendedores aí do ALX, tá? Todos os anúncios do ALX. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, dê o seu like pra gente divulgar mais o nosso canal, tá? E clique nas notificações pra receber aí o aviso aí dos nossos vídeos. Vamos que vamos! Vamos ao primeiro anúncio! Nós temos este Fiat Uno, ele está na cor vermelha. O carro está localizado no município de Sarandí. O ano é 85, duas portas. Aparentemente o carro tá bom de pintura. O carro foi reformado recentemente, dá pra ver. Tem umas rodas aí da Fiat Strada, né? Essas liga leve aí, não. Não, é liga leve, desculpa. É só as calotas. Calotas da Fiat Strada. A gente tá valendo a da Fiat. Os pneus meia-vida. A frente original do 85. Tá faltando a lanterna ali do pisca, né? Dá certo. O painel, provavelmente, é original. Nós não temos fotos aí do interior do veículo. Mas dá pra ver que é original aí no painel, né? E os bancos também são originais no dia de época. O carro tá conservado. Vamos ver o que ele diz aqui na descrição do anúncio pra manter você bem informado e você adquirir aí o seu Uno. Bom, o final da placa é seis. Pra quem gosta de saber o final da placa, né? Ele não diz muito, ele não passa muita informação aqui. Ele só diz que vende Uno 85 com dois débitos. Ele também aceita a troca. Se você tiver interesse no carro, o link tá na descrição do nosso vídeo. O valor desse Fiat Uno 85 duas portas é de R$ 3.500,00. Em segundo lugar temos o Fiat Uno. Esse está na cor prata. Está localizado aí na cidade de São Paulo. 1.5 motor. Esse é o CS, né? Ah, tá top de linha esse Uno. Olha o motorzinho 1.5. Todo juntinho. Ele pintou ali a tampa do cabeçote. O forro do teto aí tá original. Bem conservado. Dá pra ver aí que o interior do veículo aí tá muito bom. Os sofás aí são originais ainda. Tem uma rocha ali, mas nada que não dê pra você tirar, né? Dá um pessoal aí que trabalha com limpeza, Passando higienizações, fica legal, tá rico. Pra trabalhar, tá muito bom. Deixa eu ver o que ele diz aqui na descrição do vídeo. Todo anúncio pra você. Lembra do pessoal aqui? Todos os links estão aí na descrição do nosso vídeo. Tá beleza? Fiat Uno 85, motor e câmbio bom, amortecedores novos, pneus meia vida, parte elétrica boa. Ele assenta a troca. O IPVA está pago. Deixa eu ver mais alguma informação pra vocês. O combustível é alto, né? Tá bom. O Uno é 85. O motor é 1.3. Duas portas por prata, afinal da placa é 8. Está aí no bairro Jardins, Coatex, Alôs Paulistas. Um abraço pra vocês. Ah, e o valor desse carro é 3.500 reais. Em terceiro lugar temos este Fiat Uno, está aqui azul. Está o atualizado lá em Salvador, o IAPI. Um abraço a todos aí do fim de linha do IAPI. Sempre acompanhando aí o canal Roberto Altos. Olha, o Fiat Uno está em bom estado de conservação, né? As rodas em liga leve. Parece que são originais ainda do veículo. Os pneus todos em bom estado aí de conservação. O carrinho tá bonito, hein? Todo aliado, esse carrinho tá bonito, tá conservado. Ele aceita a troca. Vamos ver o que ele diz aqui na descrição do veículo. Carro conservado, poucas coisas pra fazer. Troquei algumas peças da suspensão recentemente. Tá com uma multa de 120 reais em um documento que venceu em janeiro de 150. O total, 270 reais. Carro assim, com tempo de uso, é pouco quanto disso, é baratinho. O ano é 1985, o clube é manual, duas portas, o azul, o final da placa é 1. Aí, pra você que tem interesse no carro, neste Fiat Uno, o valor é 5 mil reais. Em quarto lugar temos este Fiat Uno, que está na cor preto. Está localizado em Cariacica, Espírito Santo. Abraço pros capixabas, pessoal do Café, um abraço, hein? É, rapaz, esse carrinho tá bom, hein? Todo alinhado, todo conservado. Os pneus meia-vida. Dá pra ver que tem as calotas originais. Ah, não tem isso, o fim dos bancos ainda são os originais do veículo. O painel todo original. Tá muito bom esse carro. Olha pra você, vê que tá todo alinhado, né? O carro tá bonito. É a oportunidade agora pra você que crie esse carro. O vídeo está na descrição do vídeo que eu vou deixar pra você. Olha a traseira desse veículo. Ah, pouca coisa pra ser feita. Parece que tá plotado de preto esse capô aí. É, realmente, tá com uma plotagem aí de fibra. Mas o carrinho tá muito bom. Só falta trocar as lanternas aí dos faróis pra você andar sossegado. Vamos ver o que ele diz aqui na descrição do anúncio. Fique esperto, hein? Leve o mecânico aí e não compre nada aí. Sem avaliação, sou mecânico de confiança. Ah, não tem muita informação, pessoal. Ele só fala que o Fiat Uno é 85, o motor 1.5 tá realizado. A elétrica tá, está nova. É, escapamento novo, vidro elétrico. Olha aí que bacana, hein? E o carro, o carro, o carro é normal, a direção da metrânica. São duas portas para o preto, o veículo de passeio. E se você tiver interesse nesse carro, ele está pedindo R$ 6.000. Em sexto e último lugar, nós temos este Fiat Uno. O ano dele é 2002. Está na cor vinho, né? O vinho não é vinho, ele é vinho, né? O cano aí parece. Bom, dá pra ver que aparentemente o carro já foi transformado e foi um bom quartelinho de ouro, tá? Por conta do verniz, pessoal. Porque a cor original, ela não brilha tanto, assim. O carro está de valor de veículos. O carro, é... Penis meia-vida. Infelizmente, nós não temos fotos aí no interior do veículo do Fiat Uno. Mas, vamos ver aqui o que ele diz na descrição do anúncio pra você. Se você tiver interesse em comprar esse carro, dá um pulinho na cidade de São Paulo pra você estar adquirindo o mesmo. Ainda dá tempo. O link está na descrição do nosso vídeo. O IPVA está pago. Único dono. Na descrição ele diz Fiat Uno Mili Fire 1.0 Gasolina 4 Portas Manual 2002. Ah, é vermelho a pô, tá bom? Está no quilômetro, na quilometragem de 106.000 km. Opcionais. Alarme, ar-condicionado, ar quente. Desembaixador traseiro, direção hidráulica. Limpa do traseiro, travas elétricas. Se você tiver interesse neste carro, ele está pedindo 6 mil reais. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, meu Deus. Obrigado a você que chegou até aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Clique aí no sininho pra receber as notificações do YouTube, tá bom? Um abraço do Roberto Silva. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa eu mandar um abraço aqui todo especial pra Santão. Santão tá ouvindo a gente. Tá vendo os nossos vídeos, né? É, pode desculpando o pessoal. Deixa a gente sair de rádio aí. Fica naquilo, claramente, né? Um copoete. Mais um abraço aí a todos vocês aí. Que Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Comente aí bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.